E aí galera, Bruno novamente, é claro. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal do jogo chamado Rocket League. Provavelmente vocês já conhecem, mas pra quem não conhece, é basicamente um futebol de carro. Sim, é um jogo de futebol de carro, que os carrinhos jogam futebol. Enfim, vocês vão ver aí. É muito foda. Então já deixa o like aí, beleza? E, sei lá, e se gostou do jogo, né, ahn... É, já vai deixando o like se gostou do jogo, né, porque daí eu posso trazer mais. Então bora jogar localmente, que eu tô sem plus pra xingar os caras online, né. Então bora lá. E você pode ver minha equipe ali, ó, com o nome muito carinhoso ali, ó. Então bora jogar a nova partida. Tamo junto aí, galera. Eu vou jogar umas duas partidas só, beleza? Porque cada partida é cinco minutos. Então vai dar dez minutos pra não ocupar todo vídeo. Mano, eu adoro esse cenário aqui. É New Tokyo. É uma Tokyo futurista... futurística aqui. Curto pra cara esse cenário. Cara, já fizeram um gol aí, ó. Tá, bora. Olha aí, ó. Já fiz. Só fui... De cabeçado. Pô. Caraca, quase. Eu me descontrolei ali sem querer. Então bora. Eita. E os bosses tão na dificuldade normal. Aí sim. Já fiz já dois gols. Então bora lá. Agora vai ser um pouco mais difícil, porque tá longe. Aí, ó. Fiz quatro gols já. Aí, ó. GG. GG e Easy. Agora os caras vão ter que fazer milagre pra vencer agora. Mano, é muito foda esse jogo. Muito foda. Ó os gráficos disso aqui, mano. É picoso, é picoso. Caraca, quase. Que eu peguei a bola. É que eu não sei direito pular assim. Fazer os dibs com o carro assim. É o carro mesmo. Quase que fizeram um gol. Agora meia deixa. Vai lá. Vai lá. Peraí. Não. Ah, não. Mano, mentira. Mentira, velho. Mentira. Quase que foi cinco gols. Não, sei lá. Eu fui burro aí. Eu admito. Eu admito. Eu tava nervoso. Deixei a bola ali. Fui burro. Pra caraca. Marcaram. Enquanto meus vizinhos tão jogando futebol, né. Ali na rua, eu tô jogando futebol aqui em casa. E de carrinho ainda. Marquei. Seis. Podia ter sido sete, né. Gols. Se eu não tivesse parado naquela hora. Mas beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu relou pra uma queen. Não consegui. Caraca. Ah, foda-se, né. Eu, basicamente, tô com... Tá seis a zero. Eu só queria que eles fizessem um gol e que eu fizesse mais um gol. Aí ficaria o sete a um. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Não. Ah, quase. Alguém faz um gol aí? Não. Não, 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 não. Falando a verdade, velho. Eu nem gosto de futebol, sabia? É sério. Não gosto. Odeio. Eu, basicamente, não gosto de nenhum esporte assim. Já era. E vocês, galera? Quais partes que vocês curtem aí? Comenta aí embaixo. Tá, agora eu vou deixar eles fazerem gol. Pra dar o sete a um. Ah, mas os bots são burros também. Puta merda aí, né. Os bots são burros, né, mano. O cara podia ter feito ali gol direto. Vamos ali, ó. Sete a um. Ah, eu vou fazer gol contra, então. Só pra ter o sete a um. E pra esse vídeo pegar mais views, né. Bora, então. Vamos. Não. Quase. Aê. Sete a um, galera. Aí, ó. Sete a um. Eu não fiz gol. Mas, ali, ó. Sete a um. Sete a um aí, galera. Aí, ó. Vocês viram aí, ó. O cara fez um golzinho no final. Bom. Eu vou ficar só dando voltinha aqui. Até porque falta trinta segundos pra acabar. Então, quando acabar, eu corto. Beleza, o vídeo. Ah, não. Ah, não. Vamos fazer gol. Não. Tem que ser o sete a um. Não, porra. Ah. O sete a um ia ser mais graça, né, mano. Se ficasse até o final do jogo, assim. Mas fazer o quê? Foi sete a dois. Então. Triste, né, mano. Tá, tô nem aí. Vou jogar, velho. Tô nem aí. O importante é que a gente conseguiu fazer o sete a um. O polêmico 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 sete a um. Caraca, uma suruba de carrinho aqui. Caraca. Mano, já marcaram, velho. What the fuck? Marca. Vou marcar. Eu marquei. Eu marquei. Agora. Ah, tô sem turbo, mano. Que desgraça. É, eu consigo conduzir a bola até aqui. Normal. GG. GG, GG, GG. Ou é, marcaram, mano. Ah, meus bots estão tra... Estão trazem suero hoje, na moral. Meus bots estão trazem suero. Caraca. Eles estão perigosos. Ah, não. Quase. Aí, galera. Falta um minuto. Vocês acham que eu vou fazer gol? E vocês acham que eu vou ver se é partida? Eu vou deixar o mistério aí no ar mesmo, que eu vou fechar o vídeo por aqui. Ah, mas espera acabar a partida. Não, não. Eu vou fechar o vídeo por aqui, que dá mais mistério. Dá mais graça. ежteishthalo. E aí, tem algumas mãos.